A guerra continua provocando tensões no mercado financeiro em todo o planeta. O Brasil, claro, também sente os efeitos. Conosco, Sami Dana. O Ibovesco fechou a segunda-feira em forte queda. Caiu 2,52% aos 111.593 pontos. Já o dólar comercial fechou praticamente estável. Na verdade, uma levíssima queda de 0,03% aos R$ 5,07. Foi mais um dia de alta tensão nos mercados internacionais. As discussões durante o fim de semana de que os Estados Unidos e seus aliados na Europa podem embargar as compras de petróleo da Rússia levaram a mais uma disparada do preço da commodity. Chegou a subir 18%. Foi lá nos 139 dólares na noite de domingo. E então foi moderando a alta ao longo do dia e fechou aos 123 dólares o barril do tipo Brent, que é referência para a Petrobras. Mesmo assim, foi o suficiente para um dia ruim das bolsas no exterior. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones, da bolsa de Nova York, fechou em queda de 2,37%. O SP500, das 500 maiores empresas negociadas nos Estados Unidos, caiu 2,78%. E a Nasdaq, das empresas de tecnologia, recuou 3,62%. Aqui no Brasil tivemos um destaque bem negativo. As ações da Petrobras. Aliás, a segunda de maior peso no Ibovespa. Caíram mais de 7,5%. A alta do petróleo, em tese, é boa para a empresa, já que eleva a probabilidade de que subam também os preços dos combustíveis e, com isso, os lucros. Mas, ontem, o presidente Bolsonaro defendeu o fim da política de repasse. Há pouca chance disso, de fato, mudar agora. Mas, aumenta a pressão sobre a empresa para que não eleve os preços, acompanhando o mercado internacional e impondo, assim, perdas para os acionistas. A queda de ontem da Petrobras foi tão forte que nem a alta da Vale, de 2,63%, conseguiu compensar. Já sobre o dólar, o fechamento praticamente estável é resultado da entrada de dinheiro estrangeiro, seja para a Bolsa, seja para a renda fixa. Ontem, os títulos prefixados do Tesouro Direto estavam todos pagando acima dos 12% ao ano. Em resumo, a semana começou mal e a percepção no mercado de que a guerra, seja econômica dos Estados Unidos e Europa contra a Rússia, ou, de fato, militar da Rússia contra a Ucrânia, segue escalando em intensidade. E por aqui tivemos mais essa pitada de pessimismo por conta da política de preços da Petrobras.